5 laranjas a 50 metros com um slug de 19.30 a 275 aquela já trabalhada, mas vou dar mais uma nela, vai que ela voa, agora não voa mais tirar o zoom aqui, tirar o telefone, nova vista alfa, calibre 5.5 slug de 19.30 tá aí, vamos lá eu fiz um vídeo a 25 metros e não me recordo se eu mostrei a trena, então eu vou mostrar agora, vamos nos 25 metros aqui, que daí já fica claro também aqui ó foi aqui que eu atirei, agora nos 50 vou mostrar a distância pra mim não esquecer né vamos ver como é que, olha o orifício de entrada e de saída ela faz uma, uma toca aqui onde ela entrou tudo igual queria achar um chumbo agora, mas vai achar onde agora mas é isso aí então depois eu vou olhar na água e ver se eu não acho algum 50 metros ok ok ok